Esse é o nosso quarto vídeo sobre a série em relação a JavaScript e até agora a gente tem usado sempre o console como saída para simplificar a aprendizagem dos primeiros passos. Mas na prática a gente vai interagir com páginas HTML. Essa vai ser a função das nossas aplicações web. E para fazer isso a gente precisa entender um conceito central chamado DOM, Document Object Model, que eu vou mostrar aqui para vocês. O que vem a ser o DOM? Bom, vamos imaginar aqui o seguinte cenário. Você tem a sua página HTML, que a gente já viu, o CSS, que é aquele estilo que a gente já estudou aqui. E isso gera no final uma apresentação. É esse sistema de camadas que a gente tem desenvolvido aqui para construir páginas. E quando você pensa que uma linguagem como JavaScript precisa interagir com essa página, precisa fazer coisas dentro dessa página, você vai ter ali uma diferença entre duas abordagens. Enquanto o HTML é uma hierarquia de nós e tal, o JavaScript é uma linguagem orientada a objetos. Então, como é que a gente faz para fazer o alinhamento entre essas duas coisas? Então, o W3C pensou em um modelo que serve não só para o JavaScript, mas qualquer linguagem que consiga trabalhar com objetos, que é um modelo que representa o seu documento como uma hierarquia de objetos. Então, a gente já viu em vídeos passados que o nosso documento HTML pode virar uma hierarquia. A gente já tem introduzido essa ideia. Então, agora o que você vai imaginar é que essa hierarquia é uma hierarquia onde cada nó desse vai ser um objeto que tem ponteiros para seus filhos que vão ser sub-itens dessa hierarquia. Nesse vídeo, a gente só vai dar a primeira introduçãozinha muito leve. A gente não vai entrar em detalhes do DOM. Depois a gente vai ter oportunidade para navegar pela árvore e fazer operações. Então, o princípio básico é esse. Então, você imagina que de um lado você tem a sua aplicação JavaScript. Do outro, você tem lá a sua pilha HTML, CSS e o documento. E o DOM, que é essa representação de objetos, ele vai ser o intermediário entre os dois. Então, o JavaScript vai ver o documento como um conjunto de objetos e na medida que ele modifica esses objetos, faz consultas, isso reflete imediatamente na página. Então, isso é fantástico, né? Para quem vai desenvolver aplicações, vocês vão perceber como isso você consegue ir fazendo páginas que se modificam dinamicamente na medida que você mexe com o DOM. Hoje a gente vai aprender um recurso muito simples, que é como é que eu vou pegar um elemento que está dentro da página e vou modificar esse elemento. Então, eu fiz uma página muito simples aqui, como vocês podem ver aqui embaixo. É uma página que tem ali o famoso HTML, Buddy, aquilo tudo que vocês já sabem. E eu usei um spam que eu já apresentei aqui como sendo aquele elemento genérico. E para esse spam eu dei um ID, um identificador único, para que eu possa alcançá-lo. Então, significa que a minha página hoje é isso. Tem a palavra Wikidale e do lado tem um elemento que não aparece, não tem nada dentro dele, mas que tem um ID único. Daí, o que eu vou fazer agora? Bom, até agora a gente tem injetado um script, JavaScript, diretamente dentro da página. A partir de agora eu vou passar a tratar ele num arquivo separado para ficar um negócio mais organizado, não ficar aquela mistureba lá. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar o script no mesmo lugar que vocês já estão acostumados. Vocês lembram que aqui eu colocava o script e o meu script em JavaScript. Agora, eu vou colocar essa cláusula, script type, e vou referenciar um arquivo, que está numa pasta JavaScript, e dentro desse arquivo eu tenho o meu JavaScript. Então, note, isso aqui é muito importante. Eu estou fazendo isso só depois de ter colocado as sentenças aqui, porque isso vai ser executado na ordem. Primeiro ele vai fazer isso aqui, depois ele vai fazer o script, e isso vai ser importante para o que eu vou fazer agora, que o script vai ter que achar esse elemento spam aqui. O que o meu script faz? Esse é um script que a gente já tinha visto, em que eu vou sortear um dia da semana, só que agora eu quero mostrar esse dia da semana na página. Então, eu usei uma estratégia chamada Query Selector. O que o Query Selector vai fazer? Ele vai buscar esse elemento que tem esse ID, showwd, tá? E nesse elemento ele vai usar uma cláusula chamada innerHTML, que indica o que tem dentro do elemento, para injetar o dia da semana que ele sortiu. Para você ver como é que isso funciona, a gente vai entender melhor duas coisas. Primeiro, eu vou repassar um negócio que a gente já tinha visto quando falou do CSS, que é o conceito de Selector. A ideia do Selector, quando a gente viu lá no CSS, é que eu posso referenciar um elemento pelo nome do tag, lembra? P ou H1, pela classe, aí vocês lembram que no CSS eu botava um ponto antes do nome da classe, ou por um identificador único, e aí eu botava um sustenido. Nesse caso, eu estou usando o identificador único. Esse recurso do Query Selector, o que ele faz? Ele vai buscar um elemento na página, baseado nesse identificador único, e vai retornar esse elemento. Por exemplo, quando eu coloco aqui no Query Selector o showwd, ele vai buscar aquele spam que tem esse ID, showwd, e ele retorna para mim como um objeto. Esse objeto, ele tem uma propriedade, a gente vai entrar em detalhes melhor para isso, mas é como se fosse um atributo que se comporta de forma ativa. Eu posso tanto usar ele para, essa propriedade se chama innerHTML, eu posso usar tanto ela para recuperar o que tem dentro daquele objeto, o HTML que tem dentro dele, ou para modificar. E a gente chama de propriedade porque na hora que eu modifico esse HTML dentro, ele imediatamente modifica na página. Então, por exemplo, se você voltar lá para aquele exemplo, você vai ver que eu primeiro busquei o objeto, e depois eu modifiquei o innerHTML, que é essa propriedade. Aí, esse valor do dia da semana, ele vai colocar dentro do tag spam, porque o innerHTML é tudo que tem dentro do tag spam, certo? Então, a gente pode ver isso aqui no nosso editor, para ver isso na prática. Então, aqui, esse é o meu editor VS Code, como eu mostrei para vocês, e aqui está a estrutura que tem no Web2Learn. Então, vocês estão vendo aqui um arquivo que é esse DOM, que é aquela página que eu mostrei para vocês, com o spam aqui. E tem um outro arquivo, que é o JavaScript, que está dentro dessa pastinha JS aqui. Está vendo? Então, se eu pedir para visualizar o resultado, vocês vão ver que vai aparecer o Weekday, e um dia da semana que foi sorteado. Eu posso também fazer coisas maiores. Na verdade, dentro desse HTML, eu posso colocar o HTML do tamanho que eu quiser. Qualquer documento válido HTML pode ser injetado ali. Eu vou pegar um exemplo mais sofisticado. Nesse caso, ao invés de um spam, eu vou colocar um div com esse mesmo ID. Lembre-se que o div, o spam é inline, ele é para coisas menores que ficam na linha. O div já pega um bloco maior. Então, eu vou usar a mesma estratégia. Eu vou usar um div com um ID específico. E aqui embaixo, eu dei um query selector nesse cara. Está certo? Só que a diferença agora é, o que eu coloquei dentro dele, é uma construção um pouco mais sofisticada. Primeiro, eu usei aquela estratégia de aspa multilinha, que é o contrário. Está certo? E eu fiz um H1, que é HTML. Então, vocês estão vendo que eu posso botar tags, eu posso botar a estrutura da página que eu quiser. E essa aspa ao contrário, eu ainda tenho um recurso adicional que eu não tinha mostrado para vocês, que é o seguinte. Eu posso fazer referência com esse cifrão aí, e chaves, eu posso fazer referência a qualquer variável do JavaScript, e ele vai substituir. Então, ele vai pegar o dia da semana, colocar aqui dentro dessa estrutura HTML, e injetar isso no innerHTML. Então, a página final disso aqui, se vocês quiserem dar uma olhada como é que ela fica, ela vai ficar, vamos ver aqui, vai ser o exemplo 02, que é esse aqui. Ele também tem um JavaScript 02 aqui, que é esse que eu acabei de explicar. E se você olhar como essa página fica, você vai ver que ele aparece do tamanho de um cabeçalho. Porque eu usei um HTML mais sofisticado, que tem um cabeçalho envolvido, que é esse aqui, como vocês estão vendo. E ele injetou ali a variável dia da semana. Então, é isso. Eu mostrei coisas bem simples aqui, mas vocês vão poder fazer coisas muito mais sofisticadas com o DOM. Tá certo? Essa é a minha página, e esse é o endereço do site do Web2Learn. Obrigado.